dia rapaz e tranquilão mais um dia mais um vídeo estamos aqui agora com hoje a missão do dia vermelhas ou brancas cara para me manter na competição eu vou ver se eu faço o seguinte então vermelhas eu nem digo tanto cara mas a branca a gente tem um azorius aí joga muito defensivamente estou querendo voltar com o monohead ultimate nessa parada sempre que eu não jogo de monohead também não ser agressivo um pouquinho também é bom ok normalmente duas ilhas é o suficiente para o monohead começar a fazer um estrago não é daqui de hoje de hoje Obrigado. 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 Vamos limpar essa cidade. Eu vou ser a criação. Obrigado. Obrigado. Eu não deveria ter envolvido. Como um combo violento demais. Caramba. Jogaço. Clássico. Mono Red contra o Mono White. Só que não deu não. Cara. Eu sempre tive curiosidade de ver. Como funcionaria o meu. A gente jogou um jogo muito bom. Eu sempre tive curiosidade de ver. Muito sólido inclusive. Jogamos agressivamente. Mas. Não deu não. Cara não vou ficar pulando de galho em galho não. Vamos de Mono Red de novo. Realmente aquele Mono White é absurdo. Enfim o cara conseguiu. Desafar. Vamos ver o que ele vai fazendo. O cara não. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Gente olha isso aqui né. O carne e uma bola. Muito maneiro. Tipo. Como se tivesse de férias. Cara muito maneiro mesmo. Pô. Tem que dar nota 10 para a criatividade dos caras né. Vamos lá. Mono Red sendo Mono Red. A gente tá tranquilo. Vamos lá. Mono Red sendo Mono Red. A gente tá tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Interessante. Gatinho quando bate ele compra um card né. Tem coisa do Celisny. Tem aqui para a gente? Uhum 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 Beleza Eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi realmente isso aqui Uma piscina né, muito maneiro Acho que o jeito mais rápido de bater a meta e se divertir muito é com esse monohand aí Eu curto pra caramba Ah por que não, vamos que vamos Nossa esse aqui é o cenário que eu mais acho maneiro 218k, porque deve ter remoção até a morte né Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Nossa, a Brazolâmina é muito absurda. Se não tiver mais nada é GG. Vamos lá. Vamos lá. E já era mais uma vítima do nosso Monorégio. É um modo, cara, muito bonito isso aqui, né? Essa nem tanto, essa nem tanto. Essa aqui é tipo Windows antiga, né? O Monorégio é tipo assim, 8 a 80, mas tem que saber jogar, cara. Para mim, até hoje, uma das mecânicas que mais me chamam a atenção ainda é do vermelho com azul, tá ligado? É difícil, né? O Monorégio é divertido, hein? O Monorégio é divertido jogar. O Monorégio é divertido, né? O Monorégio é divertido. O Monorégio é divertido. O Monorégio é divertido. Nossa, que horrível. O Monorégio é divertido. 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 É muito bonito isso. Isso aí que aconteceu nem tanto. Tchau, tchau. As músicas são maneiras. Se não é nada você pode interagir com... Olha a galera passando ali embaixo. Vou comentar um pouquinho. Tchau, tchau. Nossa, cresceu do nada. Boa, mano. Gostei dessa, sinceramente. Manter o espírito esportivo sempre em alta. Eu tenho 5. Se eu não fiz as contas erradas eu posso bater com tudo e descer a brasil. Bora ver se ele vai defender ou não vai defender. Está caindo malandro, rapa. Tchau, tchau. 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 Podia ter usado isso aí, éía. Tchau. A gente podia ser direto né, mas a gente está muito bem mesmo assim A gente cria duas tolkers, tem um monte de coisa para fazer maneiro De repente bater com todo mundo, colocar Brasolâmina no Anax Tudo isso já é GG E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tudo bem, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas se tirar já era também Nossa Essa aqui não teve como não A mão estava muito ruim também Vamos dar aquela porrada de leve Aí tem hora que realmente não dá E esse monoblue realmente é eficiente pra caramba É simples e extremamente eficiente Aí Quero mais um Pô, jogou alguma coisa aqui Eu sempre abro Ok, nada demais A carta maneira Nada impressionante Vou pegar só mais uma Mãezinho Eu quero lançar só esse maluco aqui Pra ver qual é Já viu como é que vai ser Ah mano, pegamos um match ruim demais Ok O que é isso? Caramba, o xodrad é muito forte 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 Obrigado.